Então galerinha, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite. Galera, nos encontramos novamente para mais um episódio para você e você merece. Agora galera, como você merece contemplar estas maravilhosas imagens e essa história que eu vou contar, você também ativa o sininho das notificações para assim o YouTube entender que você é um curtidor fiel do meu trabalho e mande para mais pessoas. Nesta bonita manhã, dia 9 de fevereiro de 2023, nesta manhã bonita, como você está vendo, neste sol muito maravilhoso, estamos contando uma história para você. Olha galera, o nicho do meu canal é casas abandonadas. Então, eu vou mostrar para você e contar uma história de uma casa. Essa casa que eu vou lhe mostrar, ela não está abandonada, inclusive os moradores são valentes, são bravos. Tá bom? Eu vou lá para mostrar para você esta casa e falar um pouquinho da história. A galera aqui é... ainda nos encontramos gravando para você em Vila do Rangel. Olha que vila bonita. Zona do Rangel, zona rural de Riacho das Almas. Estado de... da onde, Ivaldo? Estado do nosso amado e querido Pernambuco. Então, vamos... vamos resumir a história, vamos finalizar a história mostrando esta casa. Não é mal assombrada, viu? É porque ela é habitada. Vou pedir licença para os moradores que são bravos, são bravos. Eu não sei se você vai crer na história ou não. Não é uma resenha. Não é uma resenha. Parece, né? Mas é casos verídicos. Tá bom, galera? Então, bora? Vem comigo. Eu não estou mostrando minha cara porque nesta hora da manhã você vê... Você vê minha cara, pode... né? Você pode até não crer no que eu estou falando. Antes de você contemplar a minha fisionomia neste dia. Aqui agora chegamos na propriedade nesta casa. Eu falei para você. O nicho é de casa abandonada. Mas esta casa não está abandonada. Dá licença, dá licença. Dá licença eu estou chegando para mostrar para meus amigos esta casa. Olha, galera. Diz-se, pô, é licença. Não vem me atacar, não. É a boquinha dele, galera. Ela fala... Esses moradores estão trabalhando. Estão trabalhando. Eles fazem a portinha de entrada. Vem aqui, ó. Olha. Não morda meu dedo, não, viu? Olha, galera. Essa abelhinha, ela não morde. Dia de quinta-feira, viu? Ela não morde. Ferroa, né? Então. Isso aqui chama-se o boca torta. O famoso marimbondo boca torta. Então, vamos contar a história? Galera. Eu trabalhando, mas meu pai, na roça... Ó. Se você não vai dar risada de mim... É... É berídeo, viu? Eu trabalhando na roça, mas meu pai... Eu via muitas vezes, galera. O meu pai passava a mão. Passava a mão nas axilas, né? Que fala sovaco. Vamos falar o português nordestino? No sovaco, né? Ele pegava, passava a mão na hora do meio-dia. Mas tava um cheiro, né, galera? Eita, sovaco cheiroso. Sovaco do véi. Aí ele fazia assim, aí. Ele batia debaixo dele assim. E suvia. E embora tudinho. Não picava um. Eu ficava observando isso. Nunca esqueci disso. Hoje, se ele fosse vivo e eu falasse, ele não lembrava. Coisas do passado, do túnel do tempo. Eu lembro, galera. Então, e tem também um marimbondo, né? Uma abelhinha chamada enxupote. Ele faz grande. Grande, bem grandão. Ele gosta de fazer no chão, assim, ó. No pé das árvores, né? Principalmente no capim. Ele gosta de fazer no capim. Então, você vai e fica suviando. E batendo. Ele vai embora tudo. Uma abelha besta, né? Faz isso com a abelha italiana. Ou com o marimbondo vermelho. Que aqui no Nordeste, né? Fala o marimbondo caboclo. Tá bom, galera? E são histórias verídicas. Se você acredita... Deixa... Nos comentários o que você fizer. Se você não acredita... É um livre-arbítrio que você tem de não acreditar. Você é livre. Tá bom? Mas eu tô passando... Essa história... Que até eu gosto. Até eu gosto de recordar... Essas... Essas histórias. Eu tenho muitas. Eu tenho muitas histórias pra contar pra você. Tá bom, galera? Vamos encerrar? Se não a história... Oh! A história não. O vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Ó, galera. Esse aqui é um loteamento... Esse aqui é um loteamento... Novo. Digamos, novo, né? Tá bom? Então, até lá... Então, até lá. E... Se você gosta... De histórias... De casas abandonadas... De casas abandonadas... Casa... Mala assombrada... Vai ter bastante... Em breve... Casa... De você olhar assim... E arrepiar o cabelo da língua... Tá bom, galera? Então, Deus abençoe a todos... Até mais... Nos vê... Em nome do Senhor Jesus... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL